Música Beleza galera, voltei com mais um vídeo E dessa vez eu estou no OneThurned Nesse vídeo eu irei fazer um guia de como conseguir todas as conquistas do jogo Então, vamos começar Música Música Nessa conquista você deve completar o tutorial do jogo Música Nessa parte você já deve ganhar a conquista Música Nessa conquista você deve comer algo infectado Música Ou seja, todas as coisas que tiver escrito Mode Música Música Nessa conquista você deve completar todos os níveis de uma skill Ou seja, você aperte Tab e vá aqui em Skills Você deve chegar no level máximo com alguma dessas Skills Música 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 Nessa conquista você deve coletar mil itens Pode ser qualquer tipo de itens Mas não pode ser materiais como árvores e pedras Música 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 Nessa conquista você deve achar um manequim que está tomando sol Música Ele está nessa ilha Música 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 Onde até mais ou menos a metade da ponte, você baterá em uma parede invisível. Você já deverá ganhar a sua conquista. Nessa conquista, você deve ir até a Cortis Island e procurar o tabuleiro de xadrez 2014. Nessa conquista, você deve matar mil zumbis. Nessa conquista, você deve matar 100 animais. Nessa conquista, você deve matar 100 jogadores. Mas atropelando, não conta. Então, você deve mostrar sua habilidade. Nessa conquista, você deve coletar mil recursos, ou seja, árvores e pedras. Nessa conquista, você deve matar uma pessoa que esteja com a reputação menos 71. Ou seja, se tem alguma pessoa com reputação positiva e você mata ela, você ganha uma reputação negativa. Então, você tem que achar alguém que matou. 71 pessoas boas. 71 pessoas boas. E matá-lo. Aí você ganha essa conquista. Nessa conquista, você deve matar alguém com a reputação mais 71. Ou seja, você precisa achar alguma pessoa que matou 71 pessoas ruins com reputação negativa. 71. Se matando ela, você ganha essa conquista. Nessa conquista, você deve alcançar o level máximo com todas as suas skills. 72. Nessa conquista, você deve ganhar 10 mil pontos de experiência. Você pode ganhar pontos de experiência. 72. Ou minerando recursos, como árvores e pedras. 73. Ou matando zumbis e pessoas. Bom, então é isso. Se você joga unturned ou quer começar a jogar e está afim de pegar todas as conquistas, esse foi mais um guia de unturned. 74. E é isso aí. Se você gostou, dê um like, se inscreva e também dê uma olhada aí no Focus Plays, tá bom? Valeu e falou!